Senhor, estamos aqui hoje, Deus, pra render graças a Ti, Senhor. Jesus, Tu és o nosso Deus. Que o Senhor venha receber o nosso louvor. E que pessoas sejam abençoadas aqui, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Deus. Que o Senhor venha receber o nosso louvor aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Levanta a Sua mão e glorifique ao Senhor. Dê graças a Ele pela Sua vida. Aleluia! As minhas mãos eu quero. Canta, igreja! Me envolvou. Meu coração. Meu coração eu quero. Te adorando. Te adorando. As minhas mãos! A igreja! As minhas mãos eu quero. Meu coração Diante do teu altar Canta comigo assim, ó Espírito Espírito Enche-me do teu poder Enche-me Pois de ti eu quero ser Espírito Mais uma vez A igreja bem forte Espírito Espírito Enche-me do teu poder Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche-me do teu poder A igreja As minhas mãos As mim Leva sua mão E cante pra Deus Glória a Deus Aleluia Meu coração Diante As minhas mãos Aleluia As minhas mãos Eu quero E em louvor Te adorar Meu coração Meu coração Eu quero Diante Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar